Música Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E Se eu passar pelo fogo Não temerei na Tua fumaça de glória Eu entrarei longe do Santo dos Santos Não sei mais viver Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus E Se eu passar pelo fogo Não temerei na Tua fumaça de glória Eu entrarei longe do Santo dos Santos Não sei mais viver Quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Amém.